Oi gente, tudo bem com vocês? Continuando aquele último vídeo aqui de organização na cozinha, hoje eu vou fazer a organização dos meus porta-temperos. Eu uso esses de vidro com tampinha de bambu. Eu recomendo muito porque eles são ótimos. E esse meu aí é mais compridinho, então ele cabe mais tempero. E as etiquetas e os potes eu comprei na Amazon. Eu uso esse organizador, assim, em escadinha. E é ótimo porque eu consigo ver tudo que eu tenho. E ele ainda tem uma parte que eu consigo abrir. E ele fica ainda maior, caso você tenha mais temperos, né, pra guardar. E ele me atende super bem. E ele também é de bambu. Eu comprei ele no Walmart, já tem um tempinho já. E ele é ótimo. Aqui a pimenta do reino eu nem tirei daqui porque eu gosto desse proporcionador, né, que já vem pra não cair demais. Então eu deixo a pimenta aqui, eu não tiro daqui. O sal também eu deixo aqui no pote, por conta do proporcionador. E tem também esse azeite aqui de espreito. Pra começar a organizar aqui, eu vou primeiro tirar todos os condimentos que tem. E vou tirar também as etiquetas dos potes, pra então lavar e deixar tudo limpinho pra repor com os novos temperos. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Então, aqui eu coloquei os tomates e cenoura também. Eu gosto de colocar cenoura, porque daí não precisa colocar açúcar, porque já dá um doce, né? E ela tira um pouco da acidez do tomate. Então, eu gosto muito de colocar. Então, eu coloco cenoura, o tomate, a cebola e o alho. Aí, eu vou fazer primeiro esse e depois eu vou fazer o tempero de alho pra deixar na geladeira. Esse aqui a gente vai congelar e esse aqui é pra usar no decorrer da semana. Eu faço pouco, eu costumo fazer assim que dê pra duas semanas no máximo. Dessa vez eu comprei esse alho já descascado. Dessa vez eu comprei esse alho já descascado. Não gosto muito de comprar assim, só que eu queria que fosse mais fácil pra fazer. Como eu vou fazer desse jeito, daí no máximo duas semanas, porque passou disso não fica bom, não. Então, eu já separei aqui os potes que eu coloco. Esses potes aqui são do molho de tomate. Esse aqui também é pro molho de tomate. E esse aqui é pro alho, que eu uso toda semana. Então, é isso, eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou usar 14 tomates italianos e vou usar 3 cenouras. Cenouras, assim, não muito grandes, médias. 1 cebola, 7 dentes de alho. 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 1 cebola, 9 dentes de alho. 1 cebola, 2 chinôn Dai. Se inscreva no canal Vou usar sal, óleo e também azeite no final O óleo é só um pouquinho, só pra ajudar a bater, sabe? Coloco meio que no óleo mesmo, só um pouquinho E coloco o sal Vai batendo aos poucos e mexendo Tem gente que gosta de mais triturado, tem gente que gosta de menos Aí vai do seu gosto, tá? Eu gosto dele mais triturado E eu uso um potinho de vidro pra armazená-la na geladeira Não dá muito, mas dá uma quantidade, assim, boa, sabe? Que eu gosto pra duas semanas No máximo Tem gente que faz pra congelar, eu não gosto de congelar essa pasta de água Eu faço só pra usar e deixo na geladeira Eu vou deixar esse liquidificador sujo, assim Por enquanto, porque depois eu vou bater o molho aqui E aí já tem o alho aqui Aí a gente aproveita esse alho que ficou Então Ficou assim, ó gente Nossa pastinha de alho Esse pote é grande, né? Pro tanto que eu faço Mas Não tem nada não Eu gosto também De colocar azeite por cima Que ajuda na conservação Do nosso alho Então Eu gosto de colocar o azeite E assim vai pra geladeira, gente Aí a pastinha de alho Aqui em casa dá por uns 15 dias Essa quantidade aqui Ou mais Dependendo Porque aqui só somos dois, né? E eu não faço tanta quantidade de comida assim Mas você pode fazer mais Ou pode fazer menos E é isso Gente, tirei aqui do forno Aí de vez em quando vocês tiram, tá? E dá uma mexida E já tá tão cheiroso isso aqui Nossa Cheiroso demais, gente Vocês tem que fazer aí Pra se sentir Muito, muito cheiroso Aí eu vou voltar pro fogo de novo Tá vendo que tanto de água Que solta, ó O tomate Ele vai cozinhando na própria água E fica muito saboroso Olha, gente Fica um molhinho bem encorpado Daí O que que eu vou fazer agora? Eu gosto de começar Colocando nesse potinho aqui, ó De Esse porta gelo, né? Eu coloco o molho nesses quadradinhos aqui E congelo assim Porque quando eu vou usar Em alguma receita Que eu não vou fazer um molho Que precise de muito Eu só descongelo O cubinho que eu quero Então assim É muito mais prático Pro dia a dia Eu não preciso Descongelar Todo o pote Porque eu só preciso De um ou dois Eu acho que vou pegar a colher Que é mais fácil Ele fica um molhinho assim Mais alaranjado Por conta da cenoura também, né? Que a gente coloca Mas dá todo um sabor, gente A cenoura Às vezes sem cenoura Não presta Na minha opinião Eu gosto de molho assim Molhinho mais adocicado, sabe? Então pra quem gosta Coloca cenoura Que não precisa colocar açúcar Pronto, gente Ignore esses Porque ficaram horríveis Mas esse aqui Tá até bonitinho E assim Forminha de gelo Com tampa Pra isso Porque A conservação é melhor, né? E não mistura Com as outras coisas Pronto Aí você leva pro freezer Quando você fizer Alguma receita Que vai pouco molho É só pegar um cubinho E usar Prontinho Bati o restante Agora eu vou colocar Aqui nessas Dozeninhas Pensei que ia dar mais Não deu tanto, não Pronto Aquela quantidade lá De tomates Deu a forminha de gelo E Esses três potes aqui Ó Fica um molho bem Encorpado, gente Então Eu não encho não As lozeninhas não Senão fica demais Vou tampar aqui Vou tampar esse Então esses aqui Vão pro freezer E esse aqui Eu vou usar agora Na receita Gente, lavei as coisas Aqui na pia Pra ficar livre Pra terminar a janta Lavei o copo aqui Ó Do liquidificador Gente, esse copo De vidro É ótimo Não fica cheiro de nada Eu coloco Um pouquinho de detergente Água sanitária Deixo de molho E pronto Não fica com cheiro de nada Ele é ótimo Daí aqui o macarrão Tá cozido Mas tá al dente Ó Daí é assim Que ele tem que ficar E aqui Vamos terminar A nossa carne, né O nosso molho Que agora Nós temos molho ali Vamos terminar aqui A carne Tá muito cheiroso Esse molho Muito Peguei um pouquinho De água Pra colocar também Igual eu falei pra vocês Ele fica bem grosso, né E eu coloco um pouquinho De água Eu provei aqui Vou colocar um pouquinho De sal Gente Ele fica muito saboroso, né Molho caseiro É outro gosto Não tem jeito É outro gosto Gente Vamos continuar aqui Enquanto o molho Dá uma encorpada Nós vamos rechear Esse Macarrão Então A gente vai colocar Queijo Aqui dentro Eu cortei Queijo fresco E ralei Também mussarela Pra gente colocar por cima Daí Eu vou colocar Uma fatia Dessa aqui Dentro De cada macarrão Vai ficar bem Recheado, né Daí a gente coloca Assim, ó Fica desse jeito Um por um, hein De cada macarrão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, eu já vou ter que tirar aqui e já colocar o queijo. Queria deixar mais tempo no forno, mas eu não vou ter mais tempo. Queria de pequeno grupo e aí a gente precisa ir que a gente vai passar em outro lugar antes. Eu já vou colocar o queijo por cima pra gratinar. A gente ficou pronto. Montei até uma mesinha aqui simples pra gente comer. Aqui o macarrão, a bolognesa e fiz uma salada de repolho com tomate. E é isso. Eu vou partir aqui pra vocês verem como ficou. Música... Gente, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse macarrão ficou uma delícia. Se vocês puderem, depois façam. É uma receita da minha avó que ela gosta muito de fazer e eu amo comer quando ela faz. Então quando eu faço eu sempre lembro dela. E ele fica muito saboroso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Música...